Olá pessoal, meu nome é Kleber, eu trabalho com a publicidade da casa e também sou monitor de alguns cursos. No meu caso foi um pouco mais diferente, eu sempre gostei, sempre achei que era isso que eu iria fazer. Mas quando eu formei o ensino médio, eu fui para outra área, fui para a área da indústria, depois fui para a área de informática, até que eu passei em frente à escola, eu resolvi entrar, conversei com o Salomão, que era na época o coordenador, ele me incentivou a fazer o curso técnico, fiz o curso, aí eu comecei a trabalhar na área, aí hoje eu trabalho na casa, com a parte da publicidade e sendo monitor de alguns cursos. Também atuo na área de ilustração. Eu entrei para a Casa dos Quadrinhos em 2016 com o técnico, me formei no técnico e comecei o estágio na Casa dos Quadrinhos. Aí volta de 2019, mais ou menos, que eu comecei as monitorias no curso de arte para criança, em algumas oficinas. Eu já produzi um quadrinho em parceria com os meus colegas de turma, do técnico, em parceria com esses mesmos colegas. Nós estamos produzindo atualmente um card game, eu faço ilustrações, artes, tanto para o Brasil como para fora também. Trabalho com pintura digital, tenho participação de alguns quadrinhos também e estou envolvido em todos os eventos da escola até o momento, desde que eu entrei como estagiário até hoje. Mas eu também realmente começo com um papel, com grafite mesmo, pode ser o tradicional. Faço desenho, no caso eu escaneio, passo para o computador e faço o tratamento final com o Photoshop, com a mesa da Wacom mesmo, tudo assim. E quando é uma arte comissionada, alguma coisa assim, eu já passo no tradicional, com lápis, com marcador, com tinta, bem simples. Bom, a minha história na casa é bem recente, ela começa em 2016, eu iniciei o curso técnico aqui, eu trabalhava com uma coisa totalmente diferente, com informática. Aí eu formei, pedi para o Cristiano um estágio aqui na escola, consegui, trabalhei durante algum tempo como estagiário, até que eu fui contratado. Hoje em dia eu trabalho com a publicidade da escola e também sou monitor de alguns cursos. Já fui monitor do curso de pintura digital, hoje em dia eu sou monitor do curso de arte para criança, de vez em quando eu também sou professor do curso de arte para criança. Basicamente é isso. Pessoal, basicamente o que eu tenho para falar, para finalizar é o seguinte, se vocês têm o sonho e a vontade de trabalhar com arte, com desenho e tudo, sigam esse sonho. Procurem, procurem estudar, procurem cursos e sempre treinem, estudem, desenhem sempre, sempre que tiver uns 10 minutinhos que você esteja sem fazer nada, vá lá e desenhem. Pode ser qualquer coisa, qualquer folha, qualquer sketchbook, qualquer material, desenhem. Quanto mais vocês desenvolverem seu traço, seu estilo, mais rápido vocês vão alcançar seus sonhos. Quanto mais vocês vão alcançar seus sonhos. Ah!